Aqui que falam, Gabriel. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu já te vou ensinar para vocês a como botar uma foto de fundo, beleza? Então eu já vou deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que eu sei que isso vai ajudar muita gente. Primeira coisa, você vai ter que apertar ali na sua foto, aqui ó. Peraí. Vocês vão ter que apertar bem ali, ó. Apertando, vocês vão apertar aqui, no seu canal, e vocês vão apertar aqui, ó. Aí, gente, agora, onde vocês estão? E assim, entrar em site nenhum, vocês vão apertar bem aqui, tá? Nessa câmera, aí você vai escolher entre as suas fotos na galeria. Peraí. Aqui, essa é a opção aqui de baixo, tá? Peraí, deixa eu ver. Essa é a opção aqui, beleza? Aí, você escolhe a foto. Decide. Eu vou botar essa daqui, ó, da São Cristóvão. Ó, não deu certo. Mas, eu vou botar, tipo, eu vou botar uma foto que já tá. Aí, você escolhe, e você deixa no jeito que você quer. Essa é perto, bem aqui, ó. Em salvar. E pronto, já vai estar aí. Espero que tenha ajudado, e tchau. Tchau. Tchau, tchau.